Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveitando a pertinência da atribuição deste prémio, gostaria de chamar a atenção para o impacto económico causado pela pandemia do Covid-19 na área da cultura e das artes e, é óbvio, pelas medidas governamentais destinadas a contê-lo, incluindo-se nelas a proibição de realizar eventos culturais, artes cénicas, design, cinema, artes visuais, literatura, música e museus. E isto afetou profundamente empresas e operadores culturais e artísticos, a maior parte deles trabalhadores intermitentes. Os ganhos previstos para os eventos não foram por isso obtidos, tendo os operadores e as empresas que fazer face a custos, sem qualquer entrada que equilibrasse a sua situação financeira. O cancelamento de concertos, espetáculos musicais e teatrais e exposições e a sua lenta retoma, com medidas que impedirão o seu normal funcionamento nos próximos tempos, colocou em situação precária empresas e operadores, mas também técnicos de audiovisual, criativos, profissionais independentes, que de uma forma ou outra estavam ligados à sua realização. De facto, as condições neste momento dos operadores culturais, organizações culturais amadoras e profissionais, é uma situação de emergência. Por isso é absolutamente necessário criar um pacote de medidas para apoiar as artes, culturais, aumentando a sua dotação no sentido de mitigar o impacto económico nestas empresas e nestes operadores. E dada a situação particular em que vivem, como disse, com muitos trabalhadores de tipo intermitente, as ações a tomar são essenciais, no sentido de prevenir danos duradouros nas artes e culturas regionais e para manter a diversidade e qualidade. Além disso, é essencial que o acesso aos fundos seja feito de forma transparente e imparcial e que a ajuda seja de tipo imediato e também no sentido de compensar a perda de ganhos que estes operadores, agentes e associações estão a sofrer. É uma área extremamente delicada, é sempre a área com mais dificuldades e em tempos de pandemia pode ser a área mais sacrificada. E por isso temos todos que pensar tanto nos operadores como nas pessoas em particular, nas associações, nas empresas, para poder ter uma ação que permita que a cultura e as artes continuem a ser na região importantes e também transversais a todas as outras áreas económicas.